Música Quadro Fala Vereador E nós temos vereadores também que já vem de outros mandatos Como se fala no Ildefonso Ildefonso da Saúde Ildefonso da Saúde tem um bom trabalho na saúde Sendo na Santa Casa Atendendo a população de Monsulados E vereador no segundo mandato Com um bom trabalho E merece conhecer esse camarada Ildefonso, tudo bem? Tudo bem, meu amigo Zé Vicente Amigo, nós estamos aí Iniciando o segundo mandato E graças a Deus No primeiro mandato nós tivemos como trabalhar E trabalhar muito para a população de Montes Claros O bairro de Nossa Senhora das Graças Onde eu moro Nós conseguimos aí Através do prefeito Urbanizar E a drenagem da Barroca Que era uma grande Necessidade E cobrança da população Dos moradores E asfaltar praticamente O bairro inteiro Nós temos que agradecer A administração passada Que nos atendeu Com a nossa solicitação Não atendeu o vereador Ildefonso Mas atendeu Os moradores do bairro Nossa Senhora das Graças Não atendeu o vereador Ildefonso Mas eu acredito que em trabalho O melhor trabalho Foi realmente feito aqui No bairro Que essa drenagem O asfalto E muita coisa aqui, né Ildefonso? Foi feito muitas obras, né? Eu moro aqui há 20 anos E essa Barroca Que dividia o bairro aí Era uma grande cobrança Dos moradores E uma obra cara E graças a Deus O prefeito fez Tá aí pra todo mundo Ver e passar Que tem saída pro Maracanã E foi uma valorização também Dos imóveis Dessa região aqui Mas eu posso Nem só aqui Como vereador Por toda a Montes Claros Você tem Você tem Porta na Montes Claros Inclusive na zona rural Lagoa dos Freitas Nessa região por aí, né? É, a gente vem trabalhando também Na comunidade Lagoa dos Freitas Onde Lá quando eu Apresentei a dona Eni E a gente Vem ajudando lá Lá a gente conseguimos Construir uma ponte Construir caixa d'água Perfurar um poço Consertar as estradas, né? E graças a Deus A gente teve Um respaldo Dos moradores lá Uma votação muito boa O vereador é o elo Da comunidade A Prefeitura Municipal E outros órgãos No resto É o meu E você que tem Um bom vereador Você tem um bom Representante Da sua comunidade E o Delfonso Também tem trabalhado Na saúde, né Delfonso? Tem Sou técnico de enfermagem Trabalho na Santa Casa Há 25 anos É onde A gente pode ajudar Muito A população Que nos procura Nós sabemos Como é que está A dificuldade da saúde Não só em Montes Claros Mas no Brasil inteiro E em Montes Claros Não é diferente Aí nós Vemos ajudando Com as parcerias Com os médicos Os enfermeiros Ajudando E ainda temos Nosso projeto Que é o projeto Amar É o projeto Que leva a promoção Da saúde Para os bairros De Montes Claros Totalmente gratuito Sem cobrar nada De ninguém A minha esposa É a nutricionista Nós estamos lá Na promoção Da saúde E na prevenção Das doenças Da obesidade Da cardiovascular Dos AVCs Eles estão levando Essa exército Para toda a Montes Claros São 40 grupos Hoje na cidade Eu posso Vamos fazer Esse aspecto Do caso Do ontem Do hoje Do amanhã Para que nós possamos O adeus Pessoal Até no próximo programa Vai lá Fala agora Nós temos aí Um mês e pouco Do segundo mandato Quero agradecer Os amigos E os companheiros Que acreditaram No nosso trabalho No primeiro mandato E nós estamos Com a expectativa Que o governo Novo Venha Terminar Essas obras Que começaram Na administração Passada O bairro Na cidade das graças Mesmo Nós esperamos Que o posto De saúde Seja construído Já foi licitado Foi cancelado Agora Mas esperamos Que saia Uma nova Licitação As outras obras Que tem O grande Maracanã Que precisa ser Construída Ou terminar Com as construções Que já foi Que já está Fase final Nós esperamos Que o novo Prefeito Termine Essas obras A gente acreditamos Que foi um Compromisso De campanha Dele Nós acreditamos Que ele vai Cumprir Esse compromisso Que ele fez Em campanha Mas que por até Agora No momento Então é só Na expectativa Que ainda não Apareceu nada Ainda De novo Mas a gente Acreditamos Que está muito cedo Está organizando a casa E vai ter As obras Para os bairros Para os moradores Que acreditam Que realmente Ele vem Para fazer O que foi prometido O vereador falou Você gostou Este é o quadro Fala vereador Eu posso Muito obrigado Eu que agradeço Que agradeço E parabenizo Esse programa Que todo domingo Está dentro dos lares Levando as informações E trazendo alegria Para os moradores De Montes Claros E da zona rural Muito obrigado